Sim, Senhor, dentro da vossa nome é ilusão Só tem nada que eu posso ir, Senhor Vem, Senhor, dentro da vossa nome é ilusão A novenais, dentro do nome é ilusão e a ilusão Sim, Senhor, dentro da vossa nome é ilusão Só tem nada que eu posso ir, Senhor